Neste segundo vídeo, eu gostaria de falar com vocês sobre um tema importante, o tema da resiliência. Resiliência significa fortaleza, significa tornar-se resistente. Nos últimos anos, temos comprovado em pesquisas que há pessoas que são fortalecidas após passarem por experiências negativas, experiências terríveis pelos traumas e pelos efeitos que o coronavírus está causando neste momento. E fomos capazes de identificar critérios e mostrar que tipos de qualidades os indivíduos apresentavam que os tornavam mais capazes de lidar com tudo isso. Então, começamos a treinar e fortalecer essas características. Neste contexto, falamos de crescimento pós-traumático, no qual vemos um percentual de aproximadamente um terço das pessoas com trauma severo sair mais forte, mais vigoroso, socialmente mais saudável e espiritualmente mais aberto após passar por crises traumáticas profundas. Existem os chamados sete pilares da resiliência. São sete qualidades fundamentais encontradas em pessoas particularmente resilientes, que eu gostaria de lhes apresentar brevemente. São qualidades que encontramos em pessoas resilientes. Primeiro, otimismo. Isto não significa alegria barata, e sim tentar ver o bom em cada situação. A visão do futuro. O que nos sustenta e estabiliza no momento. O que torna a alma aberta e clara. O otimismo significa em todos os momentos. Você pode ver o sol mesmo quando ele está coberto por nuvens. Segundo, orientação para a solução. Buscar uma solução em cada momento. Explorar e tê-la pronta. Por mais que estejamos trancados em quarentena, sem muitas possibilidades de gerenciamento, ainda temos uma solução como guia, como atitude básica, nossos vizinhos diretos, uma pessoa idosa que precisa do nosso apoio. Como posso sempre me manter no modo de ação, orientado a soluções para mim e para os meus entes queridos? O meu eu permanece ativo. Terceiro, abandonar o papel de vítima. Em experiências dramáticas, somos vítimas do vírus e das sanções. Não, nós não somos vítimas. Somos afetados pelos acontecimentos que se desenrolam sobre nós. Difíceis, dramáticos, traumáticos. Mas temos de deixar de nos sentir vítimas. Somos afetados. E como afetados, nós nunca somos impotentes ou incapazes de agir. Victor Franklin, o famoso psiquiatra que sobreviveu a um campo de concentração, provou isso. Como pessoas afetadas, podemos permanecer fortes, ativos e sempre capazes de agir. Nunca devemos desistir. Quarto, aceitação. A aceitação não significa fatalismo barato. Ao contrário, significa aceitar as coisas como elas são. O coronavírus é um grande ponto decisivo em nossas vidas na história em geral. É uma realidade em Bergamo, em Madri e as coisas terríveis que aconteceram. É uma realidade que está afetando toda a humanidade. Mas é a partir da aceitação mais profunda e clara, que na Índia é conhecido como Karma Yoga, onde cresce a força que nos aproxima da capacidade de agir e preservá-la. Quinto, assumir responsabilidade. Não fico paralisado, petrificado, diante de qualquer situação traumática. Antes de mais nada, assumo a responsabilidade por mim mesmo. Isso é muito importante. Depois assumo a responsabilidade pelos outros ao meu redor. E se eu tiver a sorte de estar trabalhando no sistema de saúde neste momento, o que eu sinto como um grande presente, como médico, como enfermeiro de terapia intensiva, na unidade respiratória, no meu trabalho, eu posso assumir a responsabilidade por muitas outras pessoas. Eu mantenho uma forte capacidade de agir. Seis, planejamento para o futuro. Mesmo que tudo pareça nebuloso, temos que trabalhar agora para o futuro, para o tempo depois do coronavírus. Ou para a próxima semana, ou para quando a epidemia acabar. Quando há menos mortes e quando as coisas voltam ao normal. Planejar o futuro significa a próxima hora, o próximo dia, a próxima semana. Mas também um futuro onde esperemos que a humanidade não tenha esquecido o que está acontecendo agora. Um mundo sem aviões, onde o meio ambiente se recupera, os animais respiram com alívio, as pessoas se reúnem sem distração ou interferência. Sétimo, orientação através das redes. Não estou sozinho. As redes sociais não são apenas virulentas. Elas não só transmitem medo e pânico pela forma como são concebidas. Nós não teríamos como saber sobre o coronavírus sem as informações das mídias. Elas são também uma grande oportunidade. É assim que a pedagogia de emergência ao redor do mundo está conectada através das redes. Acontece através da mídia internacional. E no plano mental, através do poderoso senso de união. As redes são geradas de varanda em varanda, entre vizinhos, entre amigos. Faço parte de uma rede pequena, grande. Somos todos partes da humanidade, que agora talvez esteja despertando e se tornando mais brilhante, mais nobre e mais forte. Sem vida econômica neodarvinista, sem destruição do meio ambiente, dos animais e das plantas, e sem a exploração do ser humano. Estas sete regras, estes sete pilares da resiliência, podemos ativar, exercitar e incorporar em nossas ações em todos os momentos. São sete dimensões do eu, através das quais nos mantemos fortes, auto-eficazes e fortalecendo a nossa capacidade de agir. São eles que nos mantêm unidos, que nos permitem perceber um ao outro, transmitindo força, coragem e capacidade de ação. Obrigado pela sua atenção. Pratique e trabalhe com estes sete pilares fundamentais da resiliência. até a resiliência. Pratique e trabalhe com estes. Pratique e trabalhe com estes de silência. Pratique e trabalhe com estes de silência.